Daniel Araújo Leib Boja que tanto de fússia, cabeça de lua cheia Se você não se cuidar, vai cair na cidade Todo lugar que ele chega, sempre sai uma piada Leva um tapinha na festa e o povo cai na infase Ele sai das janelas com a careca É luz e os meninos falam Põe no bairro, já fez o que ele sabe Daniel, com 30 graus, para xarelhas, incensas contábeis Achei aqui, e manda na cabeça, a careca disfarçar Mas o grito, para se lela, o povo volta a gritar A aeroporto de mosquito, capa-se espacial O cara só tem cabelo, a boca e na lateral De olhando...